O que é que eu vos podia dar, o que é que eu vos podia dizer que vos interessasse, e acho que a única coisa que eu vos posso dizer é dar a minha perspetiva como realizador. Como é que eu fui fazendo filmes, consegui continuar a fazer filmes, e como é que eu me mantenho interessado, e as formas que eu arranjei de trabalhar em Portugal, que é bastante difícil, sem orçamento. Penso que isso seria o mais interessante. Do lado técnico, se alguém já aqui sabe que quer ser montador, ou que quer fazer som, acho que não sei se a aula vos vai interessar muito, embora eu vá pontualmente falar sobre isso. Eu acho que o cinema não se aprende, por assim dizer. Claro que vocês vão ter que aprender a mexer numa câmera, vão ter que aprender, convém aprenderem a montar, convém aprenderem um bocadinho de som, convém aprenderem a iluminar, saber os básicos. Mas depois, aprender a fazer cinema é uma coisa que vocês vão descobrir por vocês próprios, quando tiverem com um projeto nas mãos, e têm que o fazer, não é? Tão que se desvencilhar. E aí sim, vocês vão aprender com os vossos erros, vão aprender a fazer. E eu dou sempre este exemplo que é, se eu der agora aqui um guião a cada um de vocês, o mesmo guião a cada um de vocês, cada um de vocês vai fazer um filme diferente. Os filmes acabam sempre por ser um bocado um reflexo da sensibilidade de cada um, cada um vai acordar e vai resolver os problemas da sua maneira. Uma das formas que eu tenho de criar, de arranjar dispositivos de criação, é imitar os outros. Imitar, copiar, combinar, transformar. Eu vou aos cineastas que eu gosto, pego em diálogos, ponho-os na folha, inverto as personagens, se a personagem é homem, ponho a personagem mulher, e uso isto como um bocado para vencer o medo da folha branca. Faço isto como um rastilho, um gatilho para começar a escrever. E muitas vezes acabo depois por apagar o que está por trás, porque isto serve-me como entrada para fazer mais coisas. Vou-vos mostrar um filme, que é um filme que eu fiz, chamado Lei da Gravidade. E o que começou, exatamente, eu vi um sketch, a minha namorada é alemã, e ela mostrou-me um sketch alemão, que era com dois velhinhos, em que uma das velhinhas está na cozinha e o marido está na sala, e ela vai-lhe sempre perguntando, o que é que estás a fazer? E ele diz-me, não estou a fazer nada, e ela, mas não queres fazer qualquer coisa? E ela, não, mas porquê que não vais dar uma volta? Portanto, era assim um sketch que eu achei piada aquilo, e foi, eu peguei nesse, traduzi do alemão para português, peguei na cozinha de folha, e é daqui que nasce este filme, que depois foi para outros lados, e depois foi para outros caminhos, e então eu vou mostrar para vocês terem uma ideia de como, de uma coisa, de um sketch, de um diálogo, se pode, depois, encher uma coisa diferente. Eu fiz este filme, escrevi, aliás, um filme, e na altura, quando estava com o guião feito, olhei para aquilo e pensei, como é que eu faço isto sem dinheiro? E achei que o guião até, era possível fazer isto sem dinheiro, porque era só um local, tinha só dois atores, três, com o Joana de Verona, ali a entrar, que não vêm a ter essas escadas, é uma coisa só com diálogos, pensei, bom, isto vai ser relativamente fácil, se calhar eu consigo um fundo aqui e ali, cada dia tem uma série de fundos, não ganha nenhum, excepto tudo da GDA, que pago aos atores. Eles, na altura, deram uns dois mil euros, e eu consegui organizar dois fins de semana com os atores, mais uma série de ensaios antes, já não me lembro o quanto, e o que nós fizemos foi, ler o guião várias vezes, no tempo que menimos disponíveis, pensar em conjunto como é que íamos contar esta história, em termos de planta, eu partilho sempre com os atores, e como é que vou filmar, qual é o ritmo que eu quero dar, o filme, também para eles terem uma noção do trabalho que vão ter durante as rodagens, já me aconteceu, por exemplo, estar a explicar um filme ao ator, e ele dizer-me, olha, isso não vai dar para mim, porque já estou a ver que isso é muito trabalho, pronto, acontece, mas eu gosto de partilhar as minhas ideias, e que eles também tragam as suas ideias, e ver como é que fazemos o filme. E mesmo assim, este filme foi superponioso, foi supercomplicado de fazer, porque, por exemplo, estas escadas onde nós estávamos a filmar eram as escadas onde morava um amigo meu, havia pessoas a subir e a descer, nós não conseguíamos controlar muito bem as luzes também, porque eu tinha posto umas planelas para controlar o exterior, mas depois foram lá dizer que não podiam estar ali aquelas planelas, portanto, nós estávamos um bocado dependentes da intensidade do sol, havia uma série de correções que eu tinha de estar a fazer na câmera, com uma equipa também, não tinha orçamento para pagar a uma equipa, era só eu sozinho, o áudio teve de ter todo dobrado depois, porque o áudio estava por péssimo, montar isto com mau áudio é muito difícil, não sei se vocês já fizeram uma montagem, mas uma das coisas que é muito difícil é montar com mau áudio, porque parece que nenhum corte funciona, vocês estão a ver aquilo e parece que está a cortar no movimento e parece que está a funcionar, mas a discrepância no áudio é tal que vocês ficam, ah, será que isto funciona e acabam por estar a montar sem som, este filme foi praticamente montado sem som, eu tinha mais ou menos uma ideia, porque estirava o som e via se achava que o quarto funcionava, e eu depois deste filme entrei assim um bocado em desespero e pensava, ah, você me quer passar por isto outra vez, isto foi horrível, vou fazer outra coisa qualquer, e então fui, estava assim numa fase de transição, e fui ver uma peça deste ator, do ator português, que estava a fazer uma peça de teatro, na graça, numa garagem, eram peças curtas, e eu adorei a peça, eram também três atores, uma praia, ah, pensei, bom, ao menos o trabalho todo de ensaio, já está mais ou menos feito, se eu tiver um bocadinho com eles e juntos trabalharmos como podemos traduzir uma peça de teatro para cinema, com a linguagem do cinema, talvez isto seja um processo mais, mas menos doloroso do que foi o outro, este filme. E então eu propus a eles passarmos a peça de teatro deles para a curta-metragem. O pai foi ótimo, porque nós íamos na costa da Cafarica. Nós íamos todos os fins de tarde para a costa da Cafarica, com a Câmara. Eu nessa altura também já tive um bocadinho mais de experiência com o som, e pensei, bom, vou tratar bem do som, vou depois não ter estes problemas na montagem. Nós íamos lá, ensaiávamos, no final do dia víamos o que tínhamos filmado, punhamos as coisas no programa de edição, vimos o que é que estava a funcionar, o que é que não gostávamos, o que é que queríamos corrigir. E foi um processo muito mais contínuo do que este. Este aqui é a lei da gravidade, que sofre do problema de muitos. É que na escola muitas vezes ensinam-nos a funcionar, a trabalhar, um bocado como se trabalha profissionalmente, como se deve trabalhar, em que tudo é muito dividido. Primeiro escreves o dião, depois vais fazer um casting, e vais fazer ensaios, e vais escolher, vais fazer a reperagem, e depois vais filmar, e depois de filmar vais evitar. E neste tipo de produção, sem dinheiro, a chance das coisas correrem mal é muita. Porque o que acontece é que quando vocês não têm dinheiro, vão deixando sempre, na primeira fase, problemas por resolver, na segunda fase de montagem, mais problemas por resolver, e chegam à montagem na esperança que vão resolver tudo e não conseguem resolver nada, e depois é muito difícil acabarem com um filme feito. O que eu descobri ao fazer a despedida, foi que tinha de mudar este processo, e que tinha de ser uma coisa mais contínua. Eu tinha de ir com os atores, tinha de experimentar, tinha de filmar, tínhamos de ir ao programa de edição, e se não estivesse bem, voltar a repetir. E fazer uma coisa mais contínua, com mais calma. E também é um filme que fizemos sem orçamento, muito mais simples, com muito menos cortes, mas que eu acho que é muito bonito e muito mais depurado, e é mais cinematográfico do que o Lei da Gravidade. Eu vou-vos mostrar agora para vocês verem o resultado, e depois vou voltar a falar através dos dispositivos de criação. Os filmes, depois, são sempre resultados do dispositivo de trabalho. Eu noto neste filme que é menos pertencioso que o outro, acho eu, na minha opinião. O outro filme, o Lei da Gravidade, eu era um realizador que se calhar estava mais preocupado em não aborrecer, em dar algum ritmo, em fazer algumas piadas. E este filme estava mais preocupado com o que eu sentia, com transmitir essa nostalgia que eu tive a ver a peça. Coloquei muito mais do ponto de vista do espectador, do observador, e o filme tem outra dimensão. O que eu nunca vos vou mostrar a seguir, ainda mais louco, com o dispositivo de produção, é... Eu trabalhei como ator e conheci uma série de performances de dança. Uma vez, nos ensaios, nós fizemos uns exercícios de escrita automática. Era mais ou menos assim, nós pegávamos um cronómetro, um minuto, e nós escrevíamos tudo o que vinha à cabeça, para o papel, e depois tinha-se de fazer uma performance física do que é que estava ali. Eu sou péssimo dançarino, mas fiz aquilo, deixei-me piada fazer aquilo. Mas desses exercícios saíram coisas muito interessantes, e eu depois voltei a trabalhar com uma dançarina, e fiz a mesma proposta. Fizemos um exercício em que ela escrevia durante dois ou três minutos, porque tem mais tudo o que lhe vinha à cabeça. Editámos um bocadinho o texto, e ela depois faz uma performance disso. E o filme é um filme muito experimental. Eu também tentei que a câmera fosse assim, um bocado automática, e também tem coisa nesse sentido. Portanto, os filmes são isso, são o resultado do dispositivo de criação, da proposta que vocês fazem inicial. E portanto, se vocês escolhem fazer um filme com parte de um exercício de escrita automática, é muito difícil ter um filme narrativo, ou ter sempre um filme experimental. Se a vossa proposta é fazer um filme narrativo, como O Lei da Gravidade, isso acarreta outras consequências, é outro tipo de trabalho. Eu acho que o mais importante, como realizadores para vocês, se quiserem dizer, é vocês estarem atentos ao vosso mundo, à vossa volta, às pessoas que vão fazer outras coisas, ver o que é que vos interessa, ver o que é que vocês podem fazer com essas pessoas, porque as pessoas são os recursos que vocês têm, principalmente quando não têm orçamento, é o interesse das pessoas, é a vontade delas de trabalhar convosco, de fazer coisas novas, que alimentem as coisas. E sempre que sentirem que estão numa espécie de bloqueio, voltem a estes dispositivos de criação. Lembrem-se que ninguém inventa nada, ou é muito raro inventar-se alguma coisa completamente original. Não tenham medo de imitar e de copiar os outros, e de a partir daí criarem outras coisas, ou de partir de coisas que já existem e fazerem outras coisas. Vou-vos mostrar mais um filme. Eu andava a ler Beckett, nesta altura, vou sempre ler Samuel Beckett, acho que é um, não sei se vocês conhecem, é um escritor de peças, fez uma série de coisas experimentais e absurdas. Há uma peça que ele fez para a televisão que chama-se Quad, e é só quatro personagens ocuparem um quadrado, e elas andam nesse quadrado. Têm marcas, e é mesmo só as personagens entram, andam e fazem sempre figuras geométricas, e eu filmo lá de cima. E é isto. É repetido durante não sei quantos minutos. Eu achei que peguei nesta ideia, que era muito com o movimento, e eu achei que podia-se adaptar isto à linguagem, e também ao movimento da câmara. E surgiu este objeto também, que é um objeto sim um bocado experimental. Eu também não vou mostrar tudo, mas... porque isto vocês percebem logo a ideia. Pronto. Isto é uma... Claro que isto é o que eu vou fazendo sem orçamento. É o que eu vou fazendo sem dinheiro. Vocês vão vendo que há aqui uma constante, que são sempre quase os mesmos atores. É quase sempre só um sítio, um local. Nunca uma aventura em vários locais, porque quantos mais locais tu vais fumar, mais orçamento. E são coisas muito simples, e têm todas um caráter um bocado artesanal, porque não há dinheiro para ter uma equipa técnica. Claro que, do outro lado disto, isto é que são coisas que eu faço nos meus tempos livres, e é o meu trabalho como realizador, até agora, porque o tenho feito. Mas há um outro lado, que é o lado profissional da coisa. Eu aceito imensos trabalhos de publicidade, faço montagem, trabalho em som... Tudo o que aparecer, vou para ganhar alguma, que seja na área, eu tento trabalhar e ganho experiência. Para além disso, escrevo, e eu tenho uma série de guiões que eu sei que não posso fazer nestas condições. E que eu candidato todos os anos ao ICAN, candidato às curtas-metragens, candidato ao apoio à escrita, candidato às longas-metragens. E isso é uma coisa que quem quer ser realizador, vocês vão se ter que habituar a ouvir muitos nãos, e continuar a tentar fazer coisas. No tempo em que, quando ouvirem esses nãos, pensem no que é que podem melhorar, como é que podem melhorar o guião que escreveram, como é que podem melhorar a nota de intenções. Procurem pessoas que tenham um olhar externo, e que sejam críticas, sejam autocríticos também. Muitas vezes nós estamos muito apaixonados pelas coisas que escrevemos, e elas não são boas. E é preciso... Não existe boa escrita, aliás, só existe boa reescrita. As coisas têm de ser... Vocês têm de escrever, vocês têm de ler, têm de reescrever, têm de experimentar partes do guião com outras pessoas. Às vezes ler alto, ver se as intenções dramáticas funcionam, quais são os diálogos que podem tirar, que não precisam delatar. Muitas vezes nós somos muito específicos a escrever. E depois, quando vamos para as rodagens, percebemos que... Há ali uma série de diálogos que poderiam não estar lá. Em relação ao que acabaste de dizer, do cinema americano, não teres orçamento para fazer um filme que se equipar ao cinema americano. Que fez-me lembrar a questão do Robert Rodriguez. Eu tenho um livro como fazer um filme, e é um blockbuster, não é? Ele faz aquilo com menos de 700 dólares. E fez tudo, tal como que fizeste. E é uma longa entrada. Portanto, no fundo, estou a querer discordar pela positiva com o que disseste, concordando, mas não desacentivando. Acho que é possível fazeres... Não, há sempre casos. Estou a dizer que eu vejo muitos casos maus, mas há casos... Não é que o filme do Robert Rodriguez esteja bom tecnicamente, porque não está, não é? Mas ele arranjou uma série de soluções para fazer o que queria. E isso é fundamental. É isso. Eu adoro o filme. Eu vi. E... Sim. Ele filma sempre com uma grande angular e sempre que alguma cena corre mal, ele corta e apanha do outro lado. E o filme é sempre assim, é sempre para andar. Faz som também, não é? Sim. Se isso for... Se isso é o que serve... Se é o que servir para ti como forma de produção, faça isso. Sim. Explora isso. Vais encontrar coisas. Eu acho que, às vezes, o que acontece é... Se calhar, pronto, ainda são realizadores que estão a encontrar o seu caminho e também é justo. Mas eu vejo, às vezes, alguns filmes... É o que eu chamo o esco, o tarantinesco, por tentar ser... Ou seja... Uma coisa é tu... Pestares ao mar ou... Pegas em qualquer coisa e... E levas-a para o outro lado. Outra coisa é tentares repetir uma coisa que já foi feita e ali fica sempre ali num ponto morto que não é muito interessante. Eu acho que é mais interessante quando alguma coisa te inspira. Por exemplo, esse métro de produção do Rodrigues, eu acho que é inspirador. Aquilo... O filme tem... O filme é assim, série B, não é? Tem um monte de falhas. Mas... Vê-se e... É fixe de saber que alguém com 800 euros e... Faz um filme... Consegue fazer um filme, é sempre... Qual é que eu estou acontecendo para... Alguém que... Sai de um curso que não é... Completamente focado em cinema, mas quer criar laços... Com outras pessoas que querem fazer cinema? Bom, acho... Ainda bem que não vejo num curso que é de cinema, porque eu fiz o curso de cinema e não me apresentou muito. À parte de... Aprender a mexer na câmera e... Ou seja, da parte técnica... Se tem de aprender, mas hoje em dia, você vai aprender isso rapidamente. A ver os tutoriais. Eu... Onde conheci pessoas mais interessantes foi nos festivais. Mas claro que para isso tens de fazer um filme, não é? Pois, não sei... Ah, procura pessoas que tenham o mesmo interesse que tu. Que queiram fazer filmes. Vai a peças de teatro e... Ou dança e fala com as pessoas e... Hoje em dia, eu acho que as coisas se misturam muito, não é? E isso é interessante e é bom. Partilha as tuas ideias e pode ser que alguém... O King Vider... O King Vider que era um... Um produtor e... E realizador americano, daqueles de estúdio. Fez quase 60 filmes. Ele dizia uma coisa... Eu não... Eu discordo disto. Mas ele dizia uma coisa que é... Ah, tu para fazeres cinema, não precisas de saber nada de cinema. Nem... Ah, se calhar precisas de saber um bocadinho de técnica, mas muito pouco de cinema. O que tu precisas de saber é de diplomacia. Porque o cinema, de facto, é uma coisa colaborativa e tu vais sempre precisar de... De atores e de pessoas para te ajudarem a fazer muito. E pronto, eu acho que a palavra diplomacia é um bocado feia para o cinema. Mas, de facto, é isso. Porque tu tens de encontrar pessoas que repartirem a mesma sensibilidade que tu. Tens de instalar as tuas ideias, tens de ouvir as ideias deles. E juntos arranjarem o tempo e a coragem para fazer as coisas. Agradecer muito ao Tiago por presença dela aqui. E a todos os presentes também. E... Vemo-nos logo na sessão. Obrigada. Sim, obrigado.